A Minha Vida Meu coração é um arco-íris de bonança Que de amar nunca se cansa Pois nasceu para o amor Em cada cor do arco-íris do meu peito Repousa um amor desfeito Lembra um romance infeliz Até o verde que das cores é a mais bela Faz lembrar-me os olhos dela Da mulher que não me quis Eu tenho na alma um jardim cheio de flores Imagens dos meus amores Só com nomes de mulher Mas no canteiro reservado a mais singela Nasceu uma flor amarela Cujo nome é Malmiguel Mas eu espero Quem espera sempre alcança Pois o verde é esperança E a esperança não morreu Quando o destino se mostrar cruel contigo Vem buscar no peito amigo O lugar que é sempre teu Até o verde que das cores é a mais bela Faz lembrar-me os olhos dela Da mulher que não me quis Tchau, 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 tchau Obrigado.